Vamos lá, povo de Deus! Quero lhe falar de alguém que morreu e eu lutar Quero lhe falar de alguém que morreu pra me salvar Na cruz do Calvário, que eu vi! Na cruz do Calvário, dragou com muita dor Morreu, mas ressuscitou Subindo ao céu, declare! Subindo ao céu, desapareceu uma nuvem Na cruz da igreja! Na cruz da igreja, para a sua igreja arrebatar Para a sua igreja arrebatar Paranás, Celestias, Mascões! Paranás, Celestias, Mascões! Infinitamente! Infinitamente! Morar! Que maravilha morar com ele! Quero lhe falar qual é o nome! Quero lhe falar qual é o nome! Quero lhe falar qual é o nome! O seu nome é Jesus! Correu em um lago pra me salvar! O seu nome é Jesus! O seu nome é Jesus! E está voltando para a sua igreja arrebatar Os dois de todos aqui estão aguardando e a batalha arrebatrando! Aranás, levanta a tua voz de margem fica! Levanta tua mãos'inha, fecha! Aranás, comemê, gachuriando a água! Chega lá! Receba tua vitória aqui nesta noite! Oh! Aleluia! Tu és lindo Jesus! Estamos aguardando Esta grande promessa Subindo ao céu Subindo ao céu Desapareceu Uma nuvem A cruz está bem A voltar Para quem é o que é o que é o que é Para a sua Que beija Para a nossa Celestias, mas foi Vai ver Infinitamente Oh, aleluia Quero te falar qual é o nome Quero lhe falar qual é o nome Quero lhe falar qual é o nome Quero lhe falar qual é o nome O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Morreu em um barco Para me salvar O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Que está voltando E está voltando Para a sua Igreja Para a sua Igreja Arrebatar Para a sua Para a sua Igreja Arrebatar Aleluia 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 Obrigado.